Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games, hoje vou trazer para vocês mais um Super Jogo entre Santos e Olímpia pela Copa Libertadores da América 2020. Obrigado nossos patrocinadores, obrigado nossos amigos e amigas. Boa tarde meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo, a torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aquaceiro daqueles, hein? Por isso, nós vamos trabalhar em forma do clima. Ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo. A batida para o gol! Que perigo, essa foi por pouco. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, muito obrigado meus amigos e amigas. Um grande abraço para os nossos amigos. E ele consegue o desarme. Metida de bola por cima. Seguro goleiro. Arthur Gomes. Diego Pituca. Sanchez. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá para frente. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Arthur Gomes. Procurou a batida. Gol! Saiu o primeiro zero do placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. O futebol. Jogou! Gol! Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. O futebol tem isso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Arthur Gomes. Olha a bomba! Para fora! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Botou para correr. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Acabou com a festa do ataque. Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Passe para frente. A metida de bola pela direita. Lançamento por entre a defesa. A posição vem abatida. Tem uma boa chã de novo. Gol! O time desempata de novo. É outra lição de contra-golf. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Fez o lançamento para frente. Pará. Pará. Se mandou lá para o ataque. Pará. Jogou no meio da área. Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção. E uma hora pode dar certo, né? Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Artur Gomes. E lá vem ela. Está tentando chegar à linha de fundo. Foi falta. E o juiz está confirmando. Chegou junto. Roubou a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Forte providencial do passe. Bola fora de campo. É lateral. Chegou junto. Desarmou o adversário. Ele fez a falta. O juiz está certo. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Lá vem o time para o ataque. Bola enfia. Ramiel. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Mandou a bola para o ataque. Tomou a bola na hora certa. Mandou a bola ali pela esquerda. Vem o passe. Ele deu um chute forte para frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1. O placar final deste primeiro tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Ele mandou a bola para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Olha o lançamento. Fez a ligação com o ataque. E a bola chegou nele. Metida de bola ali para o companheiro. A bola saiu. Mandou a bola para frente. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. A batida. Meteu a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou por cima. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vai tentar entrar na área. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É. Acabou o espaço dele. Abriu o jogo lá na direita. Passe para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. É falta nele. Chegou e cortou. Mandou lá para o ataque. Raniel não está tendo vida fácil aqui hoje. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho. Faz o que bem entende. Diego Pituca. Raniel. Abriu o jogo pela esquerda. Arthur. Olha o chute. Olha o chute. O goleiro teve que se virar para evitar o gol. O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Sanchez. Deu um chutão para frente. Saiu a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola Chutão pra frente Foi bem no lance e fez o corte Felipe Jonathan Jogou na frente pra ver o que dá Raniel Foi pego ali e impedimento Raniel Arthur Gomes E ele recebe em boa posição na ponta Jogou a bola lá pra frente O Santos está conquistando um belo resultado Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Bola enfiada pelo meio da defesa Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Abriu ali pela direita A metida de bola A metida de bola